Conhecer de pertinho o trabalho realizado pelas aduanas do Brasil. A Receita Federal abre as portas para quem quiser saber como funcionam nossas alfândegas. Produtos e objetos de uso pessoal, como roupas e livros que tenham sido usados, são isentos de tributos. A Receita Federal também isenta bens, desde que o valor global não ultrapasse o limite de 500 dólares em viagem aérea ou marítima. Segundo esse inspetor-geral de alfândega, os fiscais cruzam dados dos passageiros para determinar quem passará por fiscalização mais rigorosa. Não é factível fiscalizar 100% dos passageiros, abrir 100% das malas. Então, a gente tem que reunir informações para tomar a decisão de quem vai ser fiscalizado. Como regra, a gente tem que fiscalizar quem de fato está trazendo algum bem que precisa de controle. No Brasil, existem 41 terminais aeroportuários com serviço de alfândega. Aqui no aeroporto de Brasília, por exemplo, foram fiscalizados mais de 500 mil passageiros só no ano passado. Uma média de cerca de 1.400 pessoas por dia. Há ainda quase 40 portos e 34 pontos de fronteira onde há serviços aduaneiros. E para dar mais transparência aos processos de entrada de bens no país, a Receita Federal abriu as portas de unidades que prestam serviços aduaneiros em todas as regiões do país. No aeroporto de Brasília, por exemplo, foi feita uma simulação de desembarque de um voo internacional. E os participantes puderam compreender melhor o funcionamento e a estrutura dessas unidades, bem como os procedimentos de seleção de viajantes e inspeção de bagagens. Para esse engenheiro, uma experiência interessante. É curiosidade, gosto de saber como funciona. A gente não tem chance de entrar na sala restrita como passageiro. É mais um interesse conhecer como é que funciona por dentro.